É escanteio por cima do Besiktas, a mão da praia na primeira trave, tira, 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 de qualquer maneira ali, Lucas Lima, na bola, na verdade, era o Sariné, na recuperação aqui na esquerda, com esse jogador do Leite, o Masuaco, o Masuaco ganhou na velocidade, olha, ele é a cinta do Masuaco, focou mais atrás, pode pintar o bolo do Besiktas, bateu para o gol de longe, o goleiro falhou, pegou, o goleiro feio, mas salvou, E errou e saiu, não vai errado de novo, o time do Baleiro, a bola vem chegando, o Beziktas pode, manda pra área, vai chegando, o Baleiro, o Zagueiro, tirou errado, Jami, Jami. Pra mim, pênalti, Lucas. Jami, 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 vai ser pênalti. Pênalti duplo ainda, hein? Vai ser pênalti pro Besiktas. Olha lá, ele fez uma lambança, quem que é, o camisa número 5. Pênalti duplo, tudo é o nome da figura. Nossa, mas foi muito mal.